Fala galera, a gente é Blurnati, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos em Unternity, Jornada Elver, e saiu a atualização final de Elver. Então, agora, dá pra gente ir até o final. E basicamente, essa daqui vai ser a nossa reta final real de Jornada Elver. E eu ainda não sei, mas talvez eu vá deixar ela separada como uma temporada 2. Caso você tenha perdido todos os episódios anteriores, que seria basicamente a temporada 1. Incluindo aquela belezinha gigantesca lá funcionando. Confere, se atualiza, e depois você continua vendo aqui. Vou deixar a playlist aparecendo no card direito em cima. Então, tem coisa pra caramba, tem uma longa história. Tô com uma missão já pra entregar, que tinha ficado da última vez. Tenho minhas coisas todas aqui, não sei se será o suficiente pra enfrentar o que tá vindo. Não sei qual que é o nosso próximo boss, nosso próximo inimigo. Mas acredito eu que logo a gente vai descobrir. Vamos para a Ilha Flutuante. E como de costume, antes que eu me esqueça, já clica no gostei que vocês vão ajudar um pra caramba. Clica no gostei aí. Se inscreve se não for inscrito. E não esquece de marcar o sininho pra estar recebendo todas as próximas notificações. Estamos de volta. Estamos de volta na Ilha Flutuante. Caraca, velho, que saudades que eu tava desse lugar. Agora é reta final, a gente vai ter que aproveitar o máximo. Só um resumo breve. Encontramos o desenvolvedor do jogo no final da temporada passada. Conseguimos achar uma pessoa que ela tava sendo mantida como refém. E liberamos ela, que é o famoso Big Jay. E ele está aqui. Ele era o responsável. Ele falou alguma coisa sobre a igreja. Então eu acho que a continuação das missões vai ser com ele. Mas por garantia, vamos falar com o nosso Mega Zombie amigável. É, o dele não tem nada. É só a parte de trade. Então tá de boa. Vamos já entregar a missão desse cara aqui. Toma aí de incompletar a sua quest. Ele tava pedindo 25 madeiras. Entreguei. Tranquilo. Não sei qual que vai ser a minha recompensa. Escolha uma recompensa. Tá. Próxima quest. Não vou pegar por enquanto. Não tem sentido fazer a quest dele. Deixa ela ali. A gente ganhou isso daqui. E ele deu nada pra gente. Só isso daí só. Tô com um peixe ali. Melhor alimentação que tá rolando pra nós aqui. Ué, ficou um presente aqui, ó. De Natal. Esqueceram de tirar. E a Carol ficou aqui. Beleza. Big Jay. Fala com a gente. Saudações, sobrevivente. O que posso fazer por você? Punisher Part 1. Ok. Se autorize no scanner biométrico na Dead Zone. E estude a planta dentro da sala segura. Use os materiais apropriados para criar uma espada de luz. Tá. No caso, essa Sword of Light aqui. Ok. Ok. Nosso objetivo é estudar o blueprint. E craftar essa espada. Caraca, velho. Que parada é essa de espada de luz aqui? Boa sorte. Muito obrigado, cara. É nóis. Na Dead Zone. A gente tá com o mapa? Estamos. Só tem uma Dead Zone aqui, né? Na verdade. Meu Deus, velho. Eu acho que eu não tenho coisa pra ir pra Dead Zone. Já vamos dar uma olhada nisso. Ih, começou a chover. Tá. Por aqui eu acho que acabou. Vamos voltar pra casa. Se preparar e ir pra Dead Zone. Falou, Big Jay. É nóis. Opa. Isso aqui é novo. Complete a Punisher Part 3. Caramba. Quando completava, liberar o acesso a essa sala secreta nova aqui. Beleza. Putz, eu esqueci. Eu tenho que sair voando daqui, né? Tá. Cheguei aqui. Já vim rapidão pra cá. E só uma coisa. Pra quem gosta de receber aqueles coraçãozinhos nos comentários. Coloca a espada de luz aí. Que depois eu posso deixar no coraçãozinho pra vocês. Vou voltar pra base. Ver o que a gente tem. Acredito eu que eu só tenho uma única máscara de gás. Um único filtro, no caso. E a gente vai ter que correr atrás pra fazer mais uns dois, três filtros. E já vamos tentar fazer essa quest agora. Tá. A gente vai precisar de componente. Já vou pegar isso daqui. Mesh e tape. Mesh, dor de cabeça. Não tem. Decide pegar o tape. Deixa eu só dar uma olhada pra ver. Tá. A gente tá com três componentes. Seria seis tape. E mais três mesh. Vamos pegar mais três aqui. Dois pontos que eu tenho certeza que... Tenho certeza que tem chance de dar mesh. Mas não tenho certeza se realmente vai dar o mesh. Estamos com duas sentry. Pra quem não lembra, o nosso tanque projeto Mad Max. O nosso projeto Mad Max barra tanque aqui. Não tá totalmente completo. Volta uma. Parte de sentry. Pra gente completar mais uma sentry ali. E essa parte fica de boa. Deixa eu ligar isso aqui. Liga. Aí. Nossa senhora. Deixar ali pra proteger o tanque dos caras. Vai que alguém vem atacar ele. Vou dar uma olhada rápida aqui. Só pra ver se a gente consegue o mesh. Ah. Aquela olhada de sempre. Caramba, velho. Tá meio feia a nossa situação aqui, viu? Estão os caras vindo aí. Vou pegar essas colas aqui que eu... Lembro. Que tava fazendo falta pra nós. Não lembro nem pra quê. Mas por garantia, né? Não custa nada. Já vamos levar. Qualquer coisa a gente só faz um rolo lá com os caras depois. Pega isso daqui. Bora pro próximo ponto. Ah. O famoso ponto do mega zombie. Saudades mega zombie. Oh. Uma coisa da hora. Esses peixes aqui tão salvando demais. Então sempre quando eu passo por aqui eu pego peixe pra... Opa. Calma aí, amigo. Pra levar. Muito bom. Pena que quando eu quero peixe não tem. Quando eu não quero tem um monte, né? Mas tudo bem. Acontece. Ah. Falar nisso. Por garantia. Fome e sede tá meio baixa. Já vou comer. Esse aqui é um peixe. Que eu peguei. Fala pra cá. SEM 97 é muito bom. Não precisa nem fazer o sanduíche. Só você pega o peixinho ou transforma na carne de peixe e assa na fogueira lá e já era. Próximo ponto. Será que elas vão atirar aqui? Eu acho que não. Triste realidade. Passar rapidão aqui pra ver. A única coisa que eu tenho certeza é que a gente pode conseguir aqui. Eita, preula. Ele estava aqui. Pode ser que eu esteja um pouco enferrujado em relação ao mega zombie. Pode ser. Assim só de leve. Cadê ele? Nossa, ele travou? Não vou nem perder meu tempo. Já vou levar todo mundo aqui pro tanque de guerra. Me ajuda o tanque de guerra. Ixi, estão viradas. É, querendo ou não, foi o tanque de guerra, né? Caraca, velho. Mas tá difícil, hein? Mudou a posição de giro delas, parece. Sei lá o que que aconteceu. Será que se chama a atenção dele pra cá? Nossa, eu tô sem silenciador. Cadê meu silenciador? Não tem, não? Muzzle. Putz. Ó, o lado bom. Como eu upei aquele negócio de andar sem fazer barulho. Eu tô andando sem fazer barulho. Putz, será que eu vou morrer? Muito, né? É, não muito. Nossa, tem chance dele dropar um mesh. Putz, eu até tinha esquecido disso. Nossa. Será? Que isso? Espírito andando aqui. Deixa eu pegar. Ah, não. Putz, nem um rádio eu quero. Tudo ruim, pelo amor de Deus. Vambora. É, na primeira barraca eu dei azar. A segunda barraca... Vamos pegar esse rubber aqui pra levar por garantia. Não lembro muito bem se ele tava fazendo falta pra nós ou não, mas daí a gente já leva. Deixa eu ver... Bússola... Não me interessa. Caramba, nem aqui em cima. Deu azar pra nós. O único jeito... Eu vou fazer duas coisas. Vou entrar na Dead Zone correndo. Olha a estratégia besta. Com a única máscara que eu tenho. Passo nos pontos que eu acho que pode ter mesh. E volto. Eu tinha esquecido desse lugar. Acabei de voltar aqui. Tá, peraí. Chama a atenção de todo mundo aqui. Tem aqueles caras muito loucos em cima. Matar eles logo. Deixa eu ver. Acho que não tem ninguém que vai dar dor de cabeça. A posição das torretas ali tá tudo estranho. Não tá ficando muito legal. É, mas tô matando. Isso que importa. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, velho. Que susto. Mexe. Não acredito, velho. Olha, galão de gasolina. Rubber. Caraca, velho. Eu tô lembrando que Rubber tava fazendo falta pra mim. Só que eu não lembro o motivo. Porquinho. O guardião desse local. Marvado zumbi. Puts, esqueci. Tem uns caras do mal aqui, né? Não posso dar bobeira. É, eu vou passar correndo. Pra ver se tem mais algum. Eu acho que eu matei todos. Eu acho, não tenho certeza. Mas por garantia. Dá uma passada rápida. Pra ver se não tem mais ninguém querendo me matar aqui. Acho que tá tranquilo. Alô, alô, alguém? Não? Acabou. Tá. Abri aqui já. O que que tem de bom pra nós? Tá, não quero isso. O que que é isso aqui? Hellcat site. Não quero isso. Putz, esse aqui é um dos melhores lugares pra dar itens raros. Mas é raro dar item raro aqui, né? Caramba, que azar. E tem a porta amarela aqui. Caraca, os caras acertaram lá de baixo aqui. Caramba! A mira até que não tá tão ruim assim não. Desculpa, aí tá criticando. Putz. Deixa eu ver. Tô confuso. Não lembro o que que poderia ser bom ou ruim. Não quero pegar nada pra vender. Não ficar enchendo à toa o nosso inventário. Silenciador pra arma. Isso que eu tô sentindo falta. Horizontal grip. Eu acho que eu deixei ele em alguma arma que eu devo ter trocado com os caras. Heavy barrel. É, pra que já era. Vou voltar pra casa. Não vou ficar procurando tanta coisa que o nosso objetivo principal é conseguir o mesh, fazer o filtro, dead zone. E a gente já vê se consegue achar logo aquela sala secreta, sala segura. Sei lá, a gente vai ter que achar uma sala muito louca lá pra achar o blueprint dessa Sword of Light, a espada de luz. Bora pra casa. Tá, tamo em casa. Tá no jeito pelo menos pra fazer. Vou deixar o tanque de guerra aqui nessa parte. Depois a gente já vai direto. Pera aí, tiro da mão. Daqui a gente já vai direto pra dead zone. Vou só liberar meu inventário que eu falei pra vocês a parte do peixe. O bom é isso aqui, ó. A gente meio que descama ele. Vem aqui na fogueira. Que ele vai pedir mesmo, né? Já vim logo pra cá. Já faz dois, já tem alimento garantido. De remédio? Eu acho que não tem necessidade de tá tomando remédio por enquanto. Dá uma liberada no inventário. E a gente parte pra lá. Tamo pronto. Galera, como eu falei, clica no gostei que é muito importante. Ajuda demais isso daí ainda mais. Pra mim já ter uma noção se vocês estão curtindo esse retorno da série Elver. Reta final. Mas vamos aproveitar o máximo possível. Comenta voltou aí que depois eu passo deixando o coraçãozinho. Vamos encerrar aqui. Mas no próximo episódio a gente já vai direto pra dead zone. E já vamos pra completar essa missão. Punisher 1. Por enquanto é só. A gente vai nessa. A gente se fala nos próximos episódios aí. Então até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. Partiu. Partiu.